O período é de férias, mas para quem está com dificuldades e precisa de uma força nos estudos, tem notícia importante chegando. Hora de fazer a nossa conexão com o Se Liga na Educação. Boa tarde, Cláudia Fernandes. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal Minas. E é isso aí, estão abertas as inscrições para as aulas de reforço nas escolas da rede estadual de ensino. A iniciativa da Secretaria de Estado de Educação tem o objetivo de fazer com que os estudantes aprendam e assimilem todo o conteúdo dado em sala de aula. As aulas gratuitas extras estão entre as propostas do projeto reforço escolar do governo de Minas. A superintendente de políticas pedagógicas, Graziella Santos, nos dá mais detalhes sobre o programa. As turmas nessa segunda entrada do reforço escolar serão constituídas pelos estudantes indicados pela Secretaria de Estado de Educação, que tiveram média inferior a 60% nas avaliações intermediárias do primeiro bimestre. É claro que a escola, diante de vagas remanescentes, após, enturmados, os alunos indicados pela Secretaria, podem também indicar outros alunos para compor essas turmas. A adesão ao programa deve ser feita até o dia 1º de agosto, data em que as aulas do reforço escolar se iniciam. Lembrando que é necessário a autorização escrita dos pais para que os estudantes participem do projeto. Outra iniciativa importante vem da Escola Estadual Três Poderes, aqui de Belo Horizonte, que transformou um depósito de livros que estava subutilizado em um lugar de aprendizado e diversão, o Laboratório de Matemática. O Laboratório de Matemática foi uma ideia que eu tive em 2022 ao ver um depósito de livros aqui na escola que não era muito bem utilizado. Eu queria dar mais vida a esse lugar. E a minha proposta era fazer um espaço de ensino-aprendizagem de matemática. E aí surgiu a ideia de criar o Laboratório. Ele traz os alunos para um espaço diferente da sala de aula padrão, para o espaço onde eles têm contato com objetos da matemática de forma recreativa. O Laboratório de Matemática tem um papel crucial no aprendizado dos alunos, porque aqui eles se sentem em grupos. Então eu, enquanto residente, quando eu passo o desafio para eles, eles se sentem muito mais empolgados para resolver, porque eles podem discutir em grupo, eles não estão mais enfileiradinhos, um olhando para a nuca do outro. E a Três Poderes também realizou a Semana da Matemática. Foi um evento de cinco dias que mobilizou toda a escola entre os dias 26 e 30 de junho. A iniciativa contou com jogos de raciocínio lógico, palestras, desafios matemáticos e oficina de xadrez e sodoco. Muito legal, né? Parabéns aos envolvidos e à Escola Estadual Três Poderes. É isso aí. A gente volta então na próxima semana com Conexão Se Liga. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.